O nosso time mostra a sua raça no jogo, é o Américo ABC, clube do povo, campeão Corrindo o raio, a clube campeão, quando o povo te falta É o Américo, a América vai conquistando o coração do povo No jogo e na torcida eu sou Campeão das multidões, será sempre o mais querido Pelos nossos corações